Então, como damos a Nutella, pegamos a três vezes o único que fazer, que está a fazer em Bósnia. Chegou a altura de provarmos os sabores irresistíveis da bioregião de Idanha Nova, porque hoje temos uma bioregião, um biochefe, bioprodutos, enfim. É muito para ver, o chefe Lubomir Sanizid está a confeccionar um prato típico da Bósnia, mas precisamente com produtos locais aqui da bioregião de Idanha. E como há pouco ficámos com a apresentação do biomercado, do biobairro, melhor dizendo, de Idanha Nova, uma iniciativa integrada no Conhecer Idanha que arrancou ontem à noite, evento que a Beira Baixa TV esteve a acompanhar. Neste momento temos uma moldura humana que está à espera de um almoço excepcional e que está a ser confeccionado pelo chefe Lubomir e pela restante equipa. Hoje o chefe também vai estar na tarde, melhor dizendo, vai estar na tarde de domingo, amanhã, no Festival das Sopas Tradicionais em Proença Velha. Vai integrar o júri do concurso de sopas para também ele apreciar os sabores irresistíveis da bioregião de Idanha Nova. Mas neste momento decorre precisamente o almoço, a confeccão feita pelo chefe e pela sua equipa aqui no exterior do mercado municipal. O chefe também vai dando algumas declarações a explicar como é que está a decorrer todo este processo. Vamos ver também se é possível ouvir. O presidente Arminos Jacinto há pouco também já esteve a explicar a vantagem da produção biológica, as inúmeras vantagens e o trabalho de divulgação do bio-bairro que vai ser feito digitalmente. Chefe, uma questão muito rápida enquanto estamos a trabalhar. Esta sua ligação com a Idanha Nova, o que é que simboliza, visto que também não é a primeira vez? Simboliza muito. O primeiro dia que conheci a Idanha foi quando vim para o BUM Festival a primeira vez, não há dúvidas nenhumas. Sou jovem, alegre, que gostava de dançar e curtir a vida e conheci isto com o meu amigo Arthur, que é um dos fundadores do BUM. E depois acabei por fazer várias coisas na Idanha, conheci o Sr. Presidente, convidei para várias coisas dos meus trabalhos sobre sustentabilidade. Ele tem uma pessoa que também trabalha na Lada de Sustentabilidade e na parte bio. Entretanto, criamos uma ligação muito próxima, começámos a trabalhar juntos, tanto que eu o convidei para os outros festivais que eu faço sobre sustentabilidade. Ele o convida para aqui. Temos uma ligação de troca, porque é óbvio, a Idanha é um dos melhores sítios monopólios da Europa da sustentabilidade, por isso tem a ser respeitada. Não é greenwashing, nem bullshit automático, que é usado em geralmente tudo. Enquanto chefe e também enquanto produtor, a Idanha também serve de exemplo para isso mesmo? A Idanha serve por exemplo de toda a Europa, para todos os países. O que é feito aqui? A nível de trabalho, digo já, camarário, estudos, eu já cheguei aqui a dar aulas nas escolas aos miúdos. O único sítio que me convidou foi na Idanha. A oportunidade que Idanha dá à formação de novas gerações de jovens, que é dos poucos sítios onde tem geração tão jovem, é porque tem a oportunidade da vida. Eu já fui convidado, não sei quantos anos, a dar aqui aulas nas escolas sobre alimentação, qual é o futuro deles, para chamar a atenção aos pais, separação do lixo, etc. Este futuro, este exemplo, devia ser usado e abrigado no todo o país. Não digo só no nós como todos os outros, não é? Porque o que geralmente nós fazemos chama-se de greenbashing, que é enganar os outros que somos verdes e nunca somos verdes. E aqui o caso é o contrário. É que são tão verdes que os outros deviam ver como é que é ser verde. Exatamente, precisamente. Chefe, sobre o almoço propriamente dito, porquê a escolha deste prato? Tu chegaste a uma péssima altura, sabes, os jornalistas têm um toque disso, quando nós estamos no lodo, a começar a servir, é agora a entrevista, devias ter feito isso antes ou depois. O que estamos a servir? São carnes biológicas de todo tipo. Vitela, picámos três vezes, inspiração bósnia, com caimac, caimac é um leite fervido que cria uma nata na parte de cima, que é um queijo feito naturalmente, só partir restos do leite. Não são restos, são criados nata de leite, tem o seu nome, chama-se caimac, vai para o fumeiro e é ligeiramente fumada, ok? É um tipo de manteiga, queijo, que tem o nome de caimac, que é servida dentro de pão com cebolada. Servimos o borrego, estofado, que eles estão a comer e ele acaba a dizer, como é que está o borrego? Como é que está o borrego? Incrível. Muito bem, está com provoca. Não é preciso dizer mais nada, e acabamos com um leitão bízaro, vamos servir no final. Não tenho mais tempo, obrigado. Muito bem, declarações do chefe Lubomir, explicar como é que irá confeccionar este prato. Presidente, o que é que lhe apraz dizer sobre o que está a provar? O borrego, temos aqui três produtos de excelência, como já falámos, o borrego merino do produtor da higitânia, os azeitos de higitânia são os azeitos de excelência, numa propriedade em Danha Velha, que tem feito um trabalho de regeneração dos solos fabuloso, e é este trabalho de regeneração dos solos que é feito com a introdução do merino preto na gestão da propriedade. Isto permite e permitiu, de facto, a criação de um borrego de excelência, que é o que estamos a provar aqui hoje. Por outro lado, temos a vitela, que é também um dos ativos muito importantes que temos no nosso concelho, a produção de bovinos, e a vitela é da SACIF, um dos produtores. O azeite higitânia está presente aqui no mercado, a SACIF tem aqui um talho no mercado e é produtor de produtos em modo de proteção biológica, carnos bovinos, e isto é o que estamos aqui a provar. E depois temos um bígero, um bígero biológico, também de um dos produtores aqui do mercado, que desta forma, com o chefe Lubomir, quisemos dar valor aos produtos do biomercado da biologia. Era preciso, eu disse que ia perguntar, sobre o primeiro contacto que teve com o chefe Lubomir, dizia que foi no Rock in Rio, foi isso? Como é que depois se desenvolveu a vossa relação de amizade e profissional também? Pronto, o Lubomir convidou-me, até pelo trabalho que estamos a fazer enquanto biologião, para estar no palco do Rock in Rio a falar sobre sustentabilidade, sobre a bioregião de Idanha, os nossos propósitos, quais são as nossas estratégias, e a partir daí criámos uma ligação muito boa, positiva. Convidamos o chefe Lubomir também com outro... Sr. Presidente, posso interromper um segundo contigo? Claro. Há uma coisa que gostava mesmo de dizer. Sim. Haja muitos presidentes, eu não te chamo político porque não me dizem o presidente, haja muitos que não fazem política que ajudam a sua região, e isso é um exemplo do Caraças. Continua assim, nos agradecemos. Muito obrigado. É uma ligação de um chefe de uma aldeia, é tipo, é tentar mesmo ajudar o povo que vive cá, ensinar o melhor, e continuar a viver sem cancro, sem problemas, ter melhor saúde, que entra pela boca, é como nós somos, não é? É a vida. Exatamente. E isso é que tenho que ter a dizer. E obrigado pelo teu... Simples e direto, exatamente. É isso que também faz um bom chefe no seu entender, Presidente, se preocupar com a sustentabilidade. Não, e preocupar-se com os alimentos que produzem no seu restaurante, porque nós somos o que comemos, é verdade, e quando vamos ao restaurante o que queremos é que o chefe, nos leve para o prato o que há de melhor, e o que há de melhor não só em termos de sabor, mas também que nos faz bem à saúde. E isso é, célebre frágil de Hipócrates, o melhor medicamento é o nosso alimento. E isso é o que trabalhamos na Biorregião de Idanha, e isso é o que vamos trabalhar também na próxima Feira Reiana, que é dedicada à temática One Health, One Planet, uma saúde do planeta. Muito bem. Presidente, muito obrigado. Vou aproveitar aqui para voltar ao chefe Lubomir, mas antes disso, só fazer aqui uma questão. Muito bom dia. Como é que está esse correio? Está muito bom. Está mesmo muito bom. É a primeira vez que está a aprovar algo confeccionado pelo chefe Lubomir? Sim. Vem cá propositadamente para o ver ou já conhecia? Não, eu já vim aqui por causa do conhecer Idanha. É só uma parte dele, está claro. É um acréscimo. Muito obrigado. Chefe, sobre a equipa. Também não perguntei, não pode ser só o personagem principal, tem aqui muita ajuda. O que é que tem a dizer sobre a equipa que o acompanhas? A equipa. A equipa é a minha equipa, que não é a minha equipa, é a minha família. Ele é o meu gênio. Temos aqui o gênio e o chefe Maldonado, que são a minha família, praticamente, e sem eles eu não existia, porque eu sozinho podia só fazer uns bifanas. Sem estes senhores é impossível fazer a cozinha que fazemos e sermos grandes. Por isso, muito mais são eles do que eu. Eu sou um mensageiro. Eles é que são sérios homens e trabalhadores. Falando em mensageiro e em ser chefe, os ingredientes principais. Pode ser, tenho-te de me largar enquanto estou a cozinhar. Pronto, pode ser. É que estou para queimar e te faz a insistir. Eu vou entrando e vou saindo. Vou dar a mão e vejo-te-o aqui virar isso. Quem o conhece sabe que é curto e direto e, portanto, vamos deixá-lo trabalhar e aproveitar estes momentos. Vamos ali voltar, ali àquela zona, ao primeiro stand, ver também o que é que se está a confeccionar. Bom dia, muito bom dia. Estamos a falar com o chefe... Manuel. Chefe Manuel. Aqui o que é que estamos a distribuir, diga lá. Estivemos a fazer um cabrito, um borregaçado no espeto e depois fomos aqui ao mercado e em diversos produtores estivemos a comprar vários legumes enchidos e fizemos uma sopinha. Qual foi o tempo de confeccão? Começámos às seis e meia da manhã, portanto, agora são... Já é meio-dia? Já é meio-dia. Hora certa para o almoço? Hora certa para o almoço. Conseguimos chegar a tempo e fazer tudo a horas. Primeira vez em Idangas, senhor? Não, é a primeira vez em Idangas, não. O que é que esta região lhe diz ou também lhe traz? Uma região linda, vimos aqui muito também pelas festas do BUM, divertir-nos e o trabalho está a ser feito aqui na Câmara e tudo, está a ser em cabo. Está a correr bem, certamente. Como é que tem sido o feedback também das pessoas? Até agora está tudo ok, ninguém nos atirou nenhuma pedra, portanto... É bom sinal. Exatamente. Muito obrigado. 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 Temos aqui o António Fonseca, também produtor. São António, foi você o criador da Vitela que ali temos, correto? Já há muitos anos somos produtores biológicos, desde 2001, e conseguimos fazer a filera toda, desde a produção à comercialização. Neste momento temos a empresa certificada como biológica na carne de bovino, que é aquilo que nós produzimos e comercializamos aos nossos clientes. E como é que tem corrido a divulgação do vosso trabalho? Não é fácil, porque hoje promover um produto biológico, as pessoas associam um bocado ao preço caro, mas se formos a ver não é bem o termo, porque o biológico é saudável, é produzido com modos naturais, que temos cumprido determinados requisitos para que consigamos obter um determinado produto. E isso requer também, claro, logicamente, mais dinheiro, mas pronto. Depois vai-se refletir um bocado no produto final, mas as pessoas que quando começam a provar e começam a ver a diferença, acabam por aderir, não é fácil, mas vão aderindo lentamente. E com a divulgação neste momento que está a acontecer aqui através do biomercado, nota-se um incremento muito grande, especialmente de pessoas que vêm de fora, estrangeiros que vivem aqui na zona ou perto, que vêm ao mercado e que procuram este determinado produto. Exatamente. Aqui ao seu lado temos o João Fonseca, a parte que sejam irmãos. Exatamente, Sr. João, é precisamente isto, apostar nos produtos bios, é também apostar numa vida saudável? Com certeza. É apostar numa vida saudável. Pronto, é como você diz, isto é apostar numa vida saudável. Mas é também preciso muita paixão e muito gosto para ser um produtor assim? É preciso muita paixão para ser nisto. Muita paciência, pronto, e não se consegue, mesmo com muita paciência, é que se consegue vencer um biológico. Volto aqui também ao Sr. Fonseca, exatamente, ao Sr. António, e a lhe perguntar sobre a vitela que ali temos, que idade é que tinha e onde é que foi criada? Foi criada na nossa propriedade, que é uma propriedade que temos aqui junto à barragem da Idanha, são 500 hectares, temos várias cabeças e tem 14 meses este nevilho. É um nevilho, tem 14 meses, portanto, foi criado, nascido e foi morto e é comercializado por nós uma empresa que temos associada a isto, que é a SACIF, e que neste momento está certificada para vender, portanto, carne de bovino biológico. Portanto, é isso que temos feito, fazer a fileira no fim de contas e tentar, do fim de contas, que as pessoas adiram, porque às vezes, quer dizer, sentimos um bocado frustrados porque vimos, por exemplo, a restauração podia ser um meio de divulgação disto, e não, vimos a restauração nos hipo-mercados, comercializar tudo e mais há uma coisa, vindo da Argentina, do Uruguai, do Brasil, e os nossos produtos, que tão bons são, produzidos com características totalmente diferentes desses, eles não aderem. Se calhar, cumpram, muita vez, mais caro do que o nosso produto, mas pronto, é política... Daí a importância da divulgação, para saberem... Agora, com a implementação do biomercado, nós conseguimos dar um salto nessa promoção dos nossos produtos. É o que se pretende, precisamente, com este bio-bairro. Vamos também tentar aproveitar para falar com a Ana, também uma responsável deste projeto. Vamos ver se é possível passar. Agora também decorre uma prova dos bio-vinhos. Ana, muito bom dia, uma declaração muito rápida para a Beira Baixa TV. De que forma é que se associou a esta iniciativa, e para quem não conhece o trabalho das manas, que é isso mesmo, como é que o pode explicar? Então, para nós foi de uma forma muito natural, porque nós trabalhamos a sustentabilidade, trabalhamos com muitos produtores biológicos, e, portanto, a Idanha é, como quase toda a gente conhece, um grande defensor deste modo de produção. É uma bio-região, uma das mais importantes do país. E, portanto, esta foi uma associação natural. Nós trabalhamos com alguns produtores aqui da zona. E, portanto, nós estamos aqui hoje, trouxemos as carnes que estão a ser aqui trabalhadas pelo chefe Lubomir. E o que é que fazemos mais? A menina de máscara pode-te explicar também. O que é? A Inês. A Inês, exatamente. Nós trabalhamos muito esta parte da sustentabilidade e do consumo das carcaças, e para chegar a toda a gente, e também pensamos esta mensagem aos consumidores, e outros projetos. Incentivamos os chefes a fazer estes consumos exatamente por isso, porque isso tem que ser passado, não é? Que é para chegar às carcaças. Tentar que as carcaças sejam consumidas na íntegra, para não haver desperdício alimentar. Apoiamos estes modos de produção mais sustentáveis, modo de produção biológica, agricultura regenerativa. Estamos sempre a tentar apoiar estes produtores que fazem este trabalho mais diferenciado. Eu pergunto também se tudo conta para essa boa divulgação, porque nem toda a gente conhece produtores regionais. É muito mais fácil ir a um hipermercado do que ir a um mercado. Como é que se combate esta desertificação? Com muita informação. É isso que nós tentamos fazer. Estamos sempre a chamar a atenção dos clientes. Nós divulgamos todos os produtores com quem trabalhamos. Todas as semanas mandamos uma mensagem a todos os nossos clientes a dizer o que é que vai estar disponível naquela semana. Identificamos sempre todos os nossos produtores para saberem de onde é que vêm aqueles animais, de que forma é que eles são criados. Devidamente certificados. Devidamente certificados, exatamente. Ana e Inês, muito obrigado pelas vossas declarações. Entretanto, vamos aos vinhos, porque a apresentação também dos biovinhos foi outro dos momentos que podemos encontrar. Vou aproveitar para falar com este produtor, que é o senhor. Miguel Valente. O senhor, Miguel Valente, já sei. Produtor de vinho biológico. Há quanto tempo e como é que nasceu o interesse desta produção? Eu já estou em modo de produção biológico desde 1998. Em 1998, por isso já vão 26 anos. A legislação do vinho biológico, as vinhas já estavam em modo de produção biológico. Os vinhos, a primeira legislação que saiu de vinho biológico foi em 2012. Nós lá, o meu projeto foi o primeiro, entrámos logo na primeira ideia. O primeiro vinho biológico foi em 2012. Como é que se chama e onde é que o podemos encontrar? O Escrivão. Herdade do Escrivão. Herdade do Escrivão. Sim, é uma marca, produzimos vários produtos, vinho, azeite, azeitonas, hortícolas e pronto. São várias quintas em que produzem produtos para essa marca de Herdade do Escrivão. Todos pertencem ao grupo. Nada melhor do que perguntar é quem o produz. Como é que caracteriza o seu vinho, Miguel? Pronto, o vinho biológico. São vinhos que têm os taninos bastante vincados. São vinhos... São mais suaves e frutados? Sim, são muito frutados. Mas normalmente, às vezes, são um bocadinho agressivos. Têm que ser acompanhados com comidas fortes. Estamos num sítio certo. E pronto, recebi agora um prémio do Wine Trophy Portugal. Eram 1.200 vinhos a concurso. Ganhámos uma medalha de prata. Curiosamente, até foi do vinho do Colheita. Não foi o Reserva, foi o Colheita que ganhou uma medalha. Isto é um percurso que se vai trabalhando. Mas, pronto, vai-se melhorando à medida que os anos vão passando. Vai-se tentando melhorar, afinar a máquina, no fundo, basicamente. Muito obrigado também ao Sr. Manuel. Vou aqui voltar ao Chef Manuel. Chef Manuel, isso está a sair a olhos vistos, certo? Já está quase a acabar. Muito bem. Ainda vai haver para todos, certo? Esperamos que sim. Exatamente. Contabilizar bem as medidas. É isso que estamos aqui a fazer. Todos os produtos que podemos ver pelas imagens captadas pelo Bernardo Dias revelam os produtos biológicos, todos eles produzidos e comercializados ainda em Hanova. Hoje também já decorreu a apresentação do projeto BioBairro. Ficámos também com o lançamento dos vinhos biológicos. Declarações também do produtor do Sr. Manuel com que ficámos há pouco. E o Chef Eugênio está a mostrar como é que se faz este prato típico da Bósnia, que o Chef Lubomir decidiu trazer para esta apresentação. A comida não vai faltar. Aliás, é uma enchente humana que já aqui se junta para provar estes pratos deliciosos. Pelo menos os olhos já dizem isso mesmo. E o sabor não será certamente diferente. Amanhã também vai ser em Proença-Avelha, aqui no Conselho de Hidainhadova, que vai decorrer o Festival das Sopas Tradicionais. O Chef Lubomir vai até integrar o júri do concurso de sopas. E, claro, quem sabe como é a vida na cozinha, sabe que é sempre atarefada. E uma outra frase de hoje é precisamente aquela do Somos o que... É apostar também numa alimentação saudável. As filas vão-se fazendo ou as pessoas vão esperando para poder provar? Este almoço, este é um evento que também se insere no evento principal, o Conselho de Hidainha, que arrancou ontem à noite e que vai ter a decorrer um conjunto de atividades. Nomeadamente, também, o Festival das Sopas, que acontece amanhã em Proença-Avelha. Ou melhor dizendo, acontece este fim de semana, tanto hoje como amanhã. A questão é que o Chef Lubomir só vai estar precisamente amanhã para esse concurso. Vamos também tentar aqui ficar com algumas declarações. Bom dia. Bom dia. Em direto para a Beira Baixa TV, como é que estava esse morrego? Estava ótimo. Uma maravilha. Foi a primeira vez que provou algo confeccionado pelo Chef? Foi, foi. Por acaso foi. Muito bem. Primeira vez em Hidainha ou já cá tinhas estado? Não, já tinha catado. Já tinha catado há cerca de dois anos atrás. Muito bem. Voltou precisamente para o dia de hoje, para o conhecer Hidainha? Como é que foi? Eu estou numa inauguração numa casa da minha sogra, ali em Hidainha à Velha. Uma casa que ela comprou há uns tempos e agora... Comentou-se o útil ao agradável, não é? Viemos aqui ver o evento do Lubomir também. Muito bem. Está a gostar até o momento? Sim, estou. Muito bem. São muitas as pessoas que aqui podemos encontrar, aqui no mercado da bioregião. Vai estar a decorrer ao longo do dia de hoje. O Chef Lubomir vai estar a confeccionar o almoço com um prato típico da Bósnia, mas usando produtos bio, produtos aqui da região de Hidainha, que têm como principais objetivos promover a sustentabilidade e uma alimentação saudável. decorreu também a apresentação do bio-bairro. O intuito é levar os produtores mais longe, através da divulgação digital e também criar a certificação dos produtos bio e que é isso, precisamente. Nós, dentro de momentos, também iremos fazer, por agora ficamos também aqui com estas imagens. Sua sorte é que outro dos equipamentos a seguramente a quantidade de escala. Obrigado.